Galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Criador e Meu Mundo Pet E hoje a gente vai falar como formar um criador Cara, decidi fazer esse vídeo porque eu recebo mensagens diariamente de pessoas querendo abrir criadores E com várias dúvidas, quantas aves eu devo adquirir, qual o tamanho das gaiolas, quais as mutações Que eu devo conversar com aves raras, eu devo conversar com aves com preço mais acessível Então são várias dúvidas, qual o tipo de alimentação, qual o ambiente eu devo fazer para minhas aves aqui São várias dúvidas que a gente vai falar nesse vídeo O vídeo pode ficar um pouco longo, mas a gente vai dar um passo a passo bem legal aqui, tá bom? O terceiro ponto é você pensar no ambiente da sua ave A ave precisa de claridade, o local não pode ser abafado, tem que circular vento E esse vento não pode bater diretamente nas aves Então o que é que eu fiz aqui no Criador e Meu Mundo Pet Minhas aves, supondo que ficam nessa parede Eu botei as janelas mais altas, que é as últimas gaiolas, que é as gaiolas mais altas E os camogós também Então tem entrada de vento e saída de vento O vento vai entrar e passar por cima, ele pode cair também por causa do vento O vento pode fazer isso e ter uma saída, mas não bate diretamente nas aves Porque as janelas são mais afastadas da gaiola Então circula o vento, circula Fica abafado? Tem claridade? Tem, porque as janelas O sol pela manhã vai entrar aqui dentro do Criador Então até umas 8 horas da manhã, está pegando no Criador o sol da manhã E as aves recebendo o sol, janelões de 1 metro por 80 Está entrando o sol, as aves estão recebendo o sol Na tarde o sol vai entrar pelos camogós, só que os buracos são bem menores Então só vai entrar aqueles raios de sol Não vai pegar aquela pancada de sol nos ninhos Que pode acabar matando os filhotes por alta temperatura Acabar abafando E não vai pegar aquele sol direto em toda a gaiola Tem canto da gaiola que não pega sol A ave fica no canto que não pega sol Se ela quiser levar um solzinho na tarde, ela vai levar um solzinho na tarde Então a gente já conseguiu fechar aí Você pensou em claridade Você pensou em circulação de vento E você pensou no ambiente Outra coisa Supondo que eu tenha uma parede de 5 metros e meio Quantas gaiolas eu posso botar nessa parede, André? 5 Gaiolas de calopsita, o tamanho é 1 metro, certo? 1 metro de comprimento Por que 1 metro de comprimento? Da ponta da asa para outra ponta da asa Quando a calopsita abre, a gente chama de envergadura Então o comprimento da gaiola Ela tem que ter duas vezes a envergadura da ave Isso a gente está falando de calopsita E outras aves funcionam de outra forma, tá bom? Falando em calopsitas Na largura, ela tem que ter uma envergadura da ave Que é por volta de 45 centímetros a 50 E de altura, uma vez a envergadura Esse tamanho é o mínimo Para você criar uma calopsita Ou para você criar um casal Duas vezes a envergadura, 1 metro A largura, 50 centímetros A altura, 50 centímetros Esse é o tamanho mínimo Tem aves que são muito grandes Que precisam de gaiolas maiores De 1 metro e 20 Por 60 Por 60 Porque ela tem um padrão muito grande Então tem criadouros que já vão ter que modificar as gaiolas Para um tamanho maior Ah André, eu crio aqui em gaiola de 80 centímetros De 60 centímetros Sempre deu certo Tá legal Pode estar dando certo Mas você já notou que Algumas aves aí do seu criadouro arranca a pena Algumas aves aí do seu criadouro Ficam rodando com estresse Então tem algumas coisas né Que a gente acha que dá certo E acaba não dando certo E algumas aves do seu criadouro Podem estar até com a barra da asa machucada Porque quando ela vai voar dentro da gaiola Ela bate as pontas das asas Porque a sua gaiola não tem 50 centímetros E nem tem 45 centímetros Deve ter 30 e poucos centímetros Então ela acaba batendo as asas E se ferindo Então Às vezes a gente acha que Tá certo Mas tá errado Então comece a pensar melhor Na qualidade de vida das aves Que elas vão te dar um retorno Tanto em reprodução Ou quanto longevidade Elas vão viver mais tempo Se você criou como pet Tá bom? Beleza Vocês entenderam Que as gaiolas Estão no mínimo Um metro O espaço De uma gaiola Para outra Pode ser em média De 10 a 15 centímetros Certo? Se você puder Dar 15 centímetros Os 20 centímetros Beleza A altura também De uma gaiola Para outra 10 a 15 centímetros Também Ah André A primeira gaiola O forro O forro A parte de baixo Da gaiola Qual é a altura? 50 centímetros Para o chão Certo? O mínimo É 50 centímetros Do forro Para o chão Certo? E aí Vai vir um complemento Da gaiola Quanto eu posso ter Quantas galas Eu posso ter Quantas baterias Isso vai depender Da tua altura Normalmente Quem tem Entre 1 metro e 80 A 2 metros De altura Vai conseguir Cuidar tranquilamente De 3 baterias Quem tem média De 1 metro e 60 Para baixo Vai normalmente Cuidar de 2 baterias A não ser que Queira usar Banco Escada Tem gente que Da minha altura Que eu tenho 1 metro e 80 E pouco Vai lá Usa 4 baterias E usa escada Mas isso aí Acaba complicando É mais trabalho Desce Sobe de escada E você Dentro do seu criador Você tem que ser prático Quanto mais rápido Você chegar lá No seu criador Fizer os negócios Tudo rapidinho Toda a higiene possível Deixou tudo Impecável E saiu do criador E deixou As aves lá Melhor Entendeu Você tem que entrar Fazer tudo bem rápido Até porque Não pode ser cansativo Para você E não pode ficar Também lá Direto nas aves Melhor Isso é um ponto Você pensar No ambiente Das suas aves Outra coisa Tem que ter Um horário De dormir As aves Normalmente Ela dorme Na natureza Por volta De 12 A 14 Horas No seu criador Também Aqui no meu criador É um primeiro andar Então Por volta De 4 horas Eu desço Do criador Eu não subo mais Às vezes Eu subo até 5 horas No máximo Até 5 horas E desço E respeito O horário De elas dormirem Então Elas 5, 6 horas Elas estão se recolhendo E vão dormir Nos ambientes Certo? Então Não deixo Não chego lá De noite Agora Temporada De reprodução As aves Tudo com ovo Sei lá Ah vou ver O que está acontecendo Lá meu criador Acendi a luz As aves Saem tudo do ninho Fica lá Olhando Que deu aquele choque Na vista dela Ela ficou tudo olhando Fora do ninho Aí eu vou lá e desligo Aí alguns Filmen dormem Fora do ninho Perdem os ovinhos Que estavam galados E vão acabar morrendo Então Deixa as aves Dormirem Descansarem Tudinho direitinho Isso aí Até pro psicológico Da ave É bom E evita Fluxo de gente Dentro do teu criador Ah minha amiga Ah minha tia Ah minha não sei o que Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aí fica botando gente Você Eu mesmo Quando eu levo uma pessoa Que é estranho O meu veterinário Supondo Que não tem o costume De entrar dentro do meu criador Mas quando ele entra As aves já ficam Mudam o comportamento Mas aí é uma questão De necessidade Ele tem que entrar Pra fazer a avaliação Ver a questão De toda a questão De saúde das aves Mas Você só leva Em casos de necessidade Aqui no meu criador Não entra Ninguém Não entra meus pais Não entra meu irmão Não entra ninguém Principalmente Em temporada de reprodução Eu evito Eu evito O máximo Levar gente Pro meu criador Tanto é que Quando eu vou entrar No meu criador Eu tomo um banho Certo Eu passo Uma diluição De vancide Na mão Nos pés Entro com toda Segurança Dentro do criador Faço todo O procedimento Lá Saio dentro Do criador E tudo tranquilo Esse é o primeiro ponto O próximo passo É onde você vai Adquirir suas aves Para pra pensar Se você fizer Aquisição De aves Que não Vai trazer Benefício Para o teu Criador Pode Virar Uma bola De neve E tu não Ter sucesso Bora lá Alguns pontos Aves Que não Têm Uma boa Postura Aves Que tem Problema De comportamento Que não Gala direito Que não Choca direito Que maltratam Os filhotes Aves Que não Comem Alimentos Como Estruzada Farinhada Aves Que são Muito Ariscas Que se Debatem Se assustam Com facilidade E tem E fora A questão Da genética Que tem Aves Que você Nem sabe O que tem Ali dentro Dela Que pode Trazer Para os Filhotes E ter Mutações Que você Não deseja Dentro Do seu Criador Então Pode trazer Diversos Problemas Até Doenças Para o seu Criador Criador E acaba Você Não Tendo Sucesso Você Tem Que Comprar Aves De um Criador Que ele Segue O passo A passo Faz Um bom Trabalho Genético Se Preocupa Com Alimentação Com Saúde Das Aves E Que Trabalha A Que Trabalha De comportamento Genética Ele deve Ter Uma Ave Que Tem Um Topete Bonito Um Porto Bonito Um Padrão Bonito Um Fenótipo Legal Que Segue Todo O padrão Da Nessa Situação Saúde Que Ele Faça Os Exames Certo Anualmente Ou A cada Seis Meses Ou A cada Temporada De Reprodução Aqui A gente Faz A cada Temporada De Reprodução E Questão De Comportamento Se A Ave Ela Não Tem Nenhum Distúrbio De Comportamento Os Pais Arranca Penas Batem Na São Agressivas Se Debate Muito Na Gaiola Muito Assustada Alguns Problemas Que Podem Passar Para O Filhote Então Até A Questão Da Postura A gente Trabalha Eu Vou Segurar Uma Filha Para O Meu Criador De Uma Fêmea Que Tira Dez Ovos Ou Uma Que Tira Quatro Ovos Lógico Que Eu Vou Segurar A Fêmea Que A Filha Da Fêmea Que Tirou Tendência Dessa Calopsita É Tirar Uma Postura Semelhante A Mãe Igual Ou Melhor A Outra Pode Tirar Semelhante Três Igual Quatro Ou Melhor Cinco Então A Outra Que Tirou Dez Que Tirou Oito Que Tirou Seis Que Tirou Sete Ovos É Mais Tudo Segurado Dessas Aves Então O Que Você Segurar Um Filho De Um Macho Que Galar Bem Cruza Bem Choca Bem Cria Os Filhotes Bem Dá Toda Aquela Atenção A Fêmea Ou De Um Macho Que Arranca A Pena Dos Filhotes Que Só Faz Cruzar E Tá Nem Aí Para Filhotes Claro Que É Desse Lado Então A Gente Que É Criador Se Preocupa Com Tudo Isso Para Fazer A Seleção Do Nosso Plantel Por Isso Aves De Criador Tem A Tendência Criadores Responsáveis Tem A Tendência A Ter Um Maior Sucesso Se Você Confia Num Criador Vai Lá E Adquira Aves Desse Criador Se Você Confia Aves Do Outro Criador Compre Aves Do Criador Agora Também Não Saia Comprando Aves De Milhões De Criador E Confiando Em Todo Mundo Achando Que Todo Mundo É Bonzinho Não Tá Porque Tem Gente Que Passa O rodo Aí Como Já Levei De Muita Gente Como Já Levei Uma Segurada De Mão E O Cara Me Puxou Lá Para Cima Entendeu Me Ajudou Deu Aquele Pós Venda Deu Aquele Feedback Legal Então Se Agarre Com Aqueles Criadores Que Vão Lhe Botar Lá Para Cima Que Vão Lhe Dar Um Feedback E Como É Que Tá As Aves Tá Precisando De Alguma Coisa Você Corre Atrás De Informações Também Com Criador Ou Fulaninho Devo Fazer O Que Aqui Tá Acontecendo Isso Ele Vai Te Dar Um Pós Venda Entendeu Te Ensina Te Manejo Entendeu Tem Cliente Meu Que Chegou Me Mandou Vídeo Do Local A Gente Planeceu Numa Vide Chamada A Gente Falou Sobre Criador Muda Isso Muda Aquilo Muda Aquilo O Cara Tá Tendo Maior Sucesso Na Criação Hoje Em Dia Só Ano Passado A Gente Abriu Em Média De Uns Dez Criadores Então Todos Esses Criadores Chegam Em Mim Pra Tirar Dúvidas E Eu Tô Sempre Ali Ó Tirando Dúvidas Do Ano Passado Do Ano Retrasado Do Outro Ano E A Gente Tá Aí Se Ajudando Virando Amigo Trocando Informações Numa Galera Que Já Tá Afiada Que Chega Com Algumas Dúvidas Bem Legais Aí E A Gente Tá Ali Construindo Um Negócio Bem Legal Certo Quantidade De Pessoal Começa Com 10 Casais Mas É Como Eu Falei Pra Vocês Depende Do Espaço Certo André Eu Não Tenho Dinheiro Pra Fazer Aquisição Das Gaiolas Eu Só Tenho Dinheiro Pra Adquirir As Aves Sim Mas Você Vai Criar Onde A Não Ser Que Você Teja Um Viveiro Que Seja Suspenso E Que Você Bote As Aves Dentro E Aí Você Vai Ter E Durante Esse Ano Você Vai Comprando As Gaiolas Devagar Eu Comprei 10 Casais Botei Desse Viveiro Que Cabia 10 Casais Que Vão Ser O Futuro Viveiro Dos Seus Filhotes Você Já Compra Pensando Nisso Que Futuramente Esse Viveiro Vai Ser Para Os Filhotes E Aí Você Vai Botando Nas Criadeiras Conforme Você Vai Comprando E Desocupando Devagar Aquele Viveiro Então Você Tem Que Pensar Tudo Nisso E Se Ligue No Criador Pega Aquele Criador Que Dá Um Pó E Venda Bem Legal Isso É Uma Parte Muito Fundamental Inicia Com 10 Aves Normalmente São 7 Aves Que Rodam Bastante No Mercado Que Tem Um Valor Acessível 2 Aves Que Rodam Bem No Mercado Que Tem Um Valor Um Pou Superior Entendeu E Uma Ave Rara Porque Essa Ave Rara Vai Te Dar Um Capital Para Tu Fazer Um Investimento Legal Exemplo Ah Eu vendi Uma Ave Rara Vou Fazer Um Investimento Legal Em Alimentação Aí Eu Comprei Uma Ave Rara Eu Vou Fazer Investimento Legal Em Exame De Saúde Eu Vendi Uma Ave Rara Vou Fazer Investimento Legal Em Lucro Então A Gente Trabalha Normalmente Com Dez Aves Tá Dez Aves Para Quando Chegar Um Ano De Vida Elas Vão Se Tornar Reprodutoras Tem Gente Que Gosta Se Base Pelos Meses Do 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 Ano Aves Eu Vou Começar Com Doze Aves Porque Se Eu Botar É Um Planejamento De Cada Mês Eu Tirar Uma Reprodução De Uma Ave Eu Vou Ter Três Reproduções Vezes Doze Trinta Se Eu Vou Ter Mas É Bom Começar Com Dez Sempre É O Que Falo E Sete Dois E Uma O Que Vai Fazer Que Você Tenha Sucesso É Você Trabalhar Com Estrosada E Trabalhar Com Fariada Ah Mas Eu Gosto De Dar Sementes Tá Mas Tu Não Vai Ter Tanto Sucesso Como Você Dar Com Farinhada Estrosada Porque Estrosada Tem Todas As Necessidades Nutricionais Que Tá Botando Pra Dentro Se Ela Bota Uma Alimentação Boa Ela Vai Botar Uma Postura Boa Se Ela Bota Uma Alimentação De Baixa Quantidade De Nutrientes Ela Vai Botar Uma Postura Pequena Então Só Pra Vocês Terem Noção Eu Já Testei Aqui Com Algumas Aves Aves Que Botavam 5 Ovos Com Estrosada Bota 7 Bota 8 Ovos Então Vocês Entendem Que Aves Que Come Estrosada Ela Tem Uma Postura Melhor Entendeu Porque Ela Recebe Tudo O Que Precisa E Aves Minhas Que Já Davam 8 Oves Comendo Estrosada Farinhada A bicha Já Bateu 11 Aí E Ainda Tá Em Postura Então Você Vai Ter Mais Porque Aí Você Não Vai Ter Uma Dor De Cabeça Com Essa Questão De Transição Aves Já Vai Comendo 100% Estrosada 50% Estrosada Depende De Como O Criador Trabalha Tá Bom Então Isso É Um Dos Pontos Chaves Então Quem Gostou Do Vídeo Pessoal Deixe Seu Like Deixe Seu Comentário Aí E Eu Vou Fazer Um Complemento Desse Víde Em Outro Momento Pro Vídeo Não Ficar Tão Longo Nem Tão Cansativo Pra Vocês Nem Pra Mim Que Eu Tô Falando Aqui É Um Tempão Mas Até O Próximo Vídeo Espero Que Tenha Ajudado Vai Deixando Algumas Dicas Aqui Embaixo Algumas Dúvidas André O Quer Que Eu De Fazer Isso Que Eu Vou Anotando E No Próximo Vídeo A Pra Vocês Tá Bom